Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre tabelas auxiliares 5, 6 e 7 da CDB, classificação decimal de Dilma. Bom, seguindo aí o entendimento das possibilidades classificatórias usando tabela principal, números classes de 0 a 900, nós temos aí uma evidência em CDB que é possibilitada a partir de tabela auxiliar 5, que pode vir em complemento de algum desses números de tabela principal para indicação fundamentalmente de grupos raciais, étnicos e nacionais, então essa tabela auxiliar 5 é a tabela genericamente compreendida como tabela de raça, nesse caso eu consigo especificar o assunto principal e elencar diretamente a ele ali a viabilidade de se tratar de uma discussão, de uma abordagem no contexto do povo britânico, por exemplo, do povo espanhol ou de outra natureza, uma etnia, uma raça específica. Em tabela auxiliar 6, que é a tabela de línguas, eu trabalho com uma especificação para dialetos de modo pontual e aqui eu tenho a viabilidade de indicação se é uma língua latina, se é um idioma mais específico, vinculado a um ramo, a uma conjuntura de dialetos maior e aí ela serve muito em complemento à classe 400, que é a classe de línguas na tabela CDD, para especificação de idiomas, para detalhamento e dialetos não contemplados naquele ponto do sistema decimal. Aqui com tabela auxiliar 7, que é de grupo de pessoas, a evidência mais pontual é para características pessoais, mas também características ocupacionais ou de outra ordem que alguma pessoa assuma. Com tabela auxiliar 7, eu consigo indicar que é um assunto, que é uma vinculação temática relacionada ao universo, por exemplo, de pessoas que se ocupam da tecnologia, tecnólogos, pessoas superdotadas ou com uma outra característica que seja necessária especificar no assunto. Então, tabela auxiliar 5 de raça, tabela auxiliar 6 de línguas e tabela auxiliar 7 para grupos de pessoas são também auxiliares em CDD que permitem a especificação, o detalhamento de questões secundárias, complementares aí num dado assunto, nesse âmbito que foi colocado. Sendo que tabela auxiliar de raça tem aí a possibilidade de uso sempre que houver indicação expressa nos esquemas, então uma nota, uma indicação, um panorama para uso, autoriza a aplicação. Tabela auxiliar 6, principalmente para esse complemento, para esse detalhamento de idioma, vinculado com a classe 400, no caso, que é a numeração para a tabela de línguas, para a classe de línguas, em tabela principal, e aqui um auxiliar 7 para detalhamentos também relacionados a pessoas quando a CDD me autorizar nessa utilização.